Você consegue parar de pensar, interromper o pensamento? A própria tentativa já é um pensamento. Isso é impossível porque nós somos seres pensantes, porque nós temos já isso inerente. E muitas pessoas estão se tornando reféns dos seus pensamentos. Não conseguem gerir os seus pensamentos, as suas emoções e acabam desenvolvendo uma personalidade ansiosa, precipitada, sofrendo por antecipação. A maior fonte de entretenimento que existe não é a televisão, não é o computador, não é o cinema, o trabalho, a sexualidade, não é a literatura, não. É a nossa mente, é no intelecto, é na região dos pensamentos, onde nós temos um universo, um mar de possibilidades, nas conexões dos trilhões de neurônios que nós temos. E muitas vezes somos reféns, no único lugar, no único ambiente, onde deveríamos dominar, onde deveríamos ser senhores do intelecto, onde deveríamos conseguir nos manter firmes, inabaláveis. Eu quero te trazer aqui um exemplo. Por exemplo, Jesus, o mestre dos mestres, o mestre da vida, ele também tinha uma capacidade única, ímpar, de gerir a emoção, de se manter livre, calmo, tranquilo, mesmo em meio ao caos. Isso se encontra na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Em diante, nós temos aqui uma experiência, onde Jesus, ele sobe ao barco com os discípulos e diz, passemos para o outro lado. E no meio do caminho, foram acometidos por uma terrível tempestade, os discípulos ficaram apavorados, angustiados, com medo, com certeza, uma situação aguda, de extrema ansiedade, na luta pela vida, com medo pela sua vida. E eles estavam ali lutando com a vela, cuidando para que o barco não viesse a pique. E quando deram por conta, Jesus estava na popa, dormindo, dormindo. Acordaram Jesus, Senhor! Não se te dá que nós morramos, pereçamos? Não se importa que nós estamos aqui e estejamos angustiados? Nós vamos morrer, isso não te causa angústia? Não se importa conosco? Jesus, então, calmamente levantou-se. E o que ele disse? Ele repreendeu o vento e o mar e disse, Cala-te! Está no verso 39. Aqueta-te! E o vento cessou e fez-se grande calmaria. É isso que acontece na nossa vida. Deus consegue acalmar, aquietar a nossa mente. As ansiedades, a tristeza, as preocupações, o sofrimento por antecipação, o pensamento acelerado que muitas vezes não desliga. Jesus nos dá a certeza e a promessa de que nós podemos vencer esses pensamentos ansiosos, que nós podemos descansar e nos tranquilizarmos, como Jesus, dormindo em meio à tempestade e não fazendo tempestades em um copo d'água. Que Deus te ajude e te abençoe para que isso se cumpra na sua vida. Em várias situações, por vários momentos, na minha mente estava uma tempestade. E foi Jesus que acalmou. Jesus que deu a nota tômica, aquieta-te. Ele que me ajudou a ancorar as minhas forças nele. Me tranquilizou. Por isso eu estou compartilhando essa mensagem com você. Apegue-se também a Jesus, que Ele vai te dar a verdadeira tranquilidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, confiantes nas promessas de Jesus. Assim como o Senhor domina, tem domínio sobre toda a natureza, sobre todos os elementos da natureza, o Senhor tem domínio sobre nós, sobre a nossa mente. Nos acalma, nos aquieta. Nós queremos descansar em Ti, confiar em Ti. Queremos aceitar, Senhor, o bálsamo da tranquilidade, da paz que o Senhor nos dá. Que a nossa casa, que o nosso lar, seja um lugar de paz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, está se sentindo mais calmo, mais calma, em nome de Jesus. Então, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Vamos levar adiante essa mensagem de paz e de salvação. Deus te abençoe. Deus te abençoe.